Bom dia meus amigos temos notícias do próximo update que irá ser lançado provavelmente hoje à noite ou amanhã sobre algo que pode mudar o resto, o resto não, ainda são dois meses que nós temos na liga mas que vai mudar completamente o futuro e portanto se vocês ainda não sabem fica aqui a notícia próximo update mini update vai corrigir uma data de bugs, que a liga ainda tem muitos bugs, mas acima de tudo vai nos permitir transformar os nossos tanques de 300 capacidade para tanques de 1000 capacidade, os tanques que já existem vão poder mudar automaticamente para 1000 e eles mantêm a energia que têm, portanto é uma mudança brutal, é mais de 3 vezes da capacidade e vai nos permitir também armazenar mais 3 vezes. Mesmo assim continua a não ser aquilo que a gente desejava, mas vai ser muito melhor. Mas eles também falam que vai existir um tanque ainda superior de 5000 capacidade, falaram na notícia anterior, que vai ser possível comprar com bastante life force, provavelmente vai ser ali do TAE3, TAE4 ou vocês, vamos ver qual é o custo, não se sabe qual é o custo mas claro que provavelmente vai ser muito caro, mas substituir tanques de 300 por na teoria tanques de 5000 muda completamente. E porquê que muda completamente? Muda completamente porque vocês vão farmar muito mais, vocês vão poder comprar sementes se quiserem, nesta altura da liga a maior parte das pessoas já tem as bills fechadas, já estão acumulando dinheiro e podem se quiser brincar, acumular sementes, fazer bastantes T2, T3. Eu vejo que com esta mudança, pura e simplesmente vocês podem descartar até se quiserem os T1 e ficarem a farmar só T2, T3, T4 porque vocês podem deixar de fazer T1 e fazer só T2 e com os T2 vocês gerarem energia suficiente para armazenar e fazer fazer as T3 e depois com as T3 e T4 porque mudando todo de 300, imaginem por todos de 500, vocês vão ter uma capacidade brutal e vai ser muito mais interessante vocês usarem aquelas florezinhas que agora também vão ser possíveis armazenar no seed stockpile, portanto vai ficar muito melhor. A questão é porque é que eles não lançaram isto tudo no lançamento, não é? Porque é que demoraram um mês, um mês para lançar algo que vocês depois de jogar uma hora da liga percebiam que alguma coisa não estava certo e que a mecânica estava quebrada porque vocês não conseguiam fazer a mecânica, basicamente vocês não conseguiam olhar para a mecânica ou não conseguiam olhar para a mecânica e dizer como é que eu posso tirar partido das sementes e da energia que eu obtenho para ficar a craftar aquilo que eu quero. Não podiam porque se vocês tivessem a craftar T4 com T3, vocês não tinham armazenamento suficiente para armazenar tudo aquilo. Então tinham que forçosamente fazer os crafts que estavam lá ou, que era mais comum, comprarem coisas para gastar energia. O que não me parece nada de bem feito porque se vocês craftam um conjunto de sementes que vos dá 120 mil de life force, vocês deviam poder armazenar 120 mil de life force. E não podiam, ok? Mesmo que inchessem a vossa fazenda, não podiam. E portanto isto não me parece muito certo e agora vai mudar e portanto quer dizer que nós vamos ter ainda mais crafts a sair, vai ser ainda mais fácil craftar aquelas weapons roubadas e portanto esta liga ainda vai ficar ainda mais roubada. Eu vou gostar de jogar uma liga ainda mais roubada mas vamos ver como é que a liga vai ficar, ok? Vai ser mais divertido acima de tudo. Pessoal, algo aqui que não tem nada a ver com esta mecânica, que me chamou a atenção aqui, que é uma opção para desligar aqui a rotation de effects, foi algo que eles nos introduziram nesta liga, penso. Por exemplo, quando vocês estão a subir as escadas de Britânia, a câmara roda e a mim no meu caso aquilo faz-me um bocadinho de tontura, não sei porque fica um bocadinho mexe comigo e portanto vai dar para desligar isso ou para mexer nisso, isso é algo positivo e eu queria que vocês soubessem deste pequeno detalhe, ok? Pessoal, grande abraço, Happy Pure e vemos aí depois deste update eu quero saber o que é que vocês acharam, ok? Abraço, fui!